Olá, papis! Tudo bem? Eu me chamo Ladybug. Mas acho que vocês já sabem que eu sou a Marinette, né? Mas eu sou uma menina como as outras. Vocês também já devem saber. É claro! Então vamos lá? Mas ó, eu já tenho um aviso pra vocês que eu achei um perigo. Que eu vi aqui ó, nas redes sociais do PKXD. Tá tendo uma doença aqui por perto. Que os aliens que estão vindo pelas naves, eles estão trazendo uma infecção. Que se você pegar essa infecção, você vai virar um alien também. Então eu tenho que tomar muito cuidado no que eu vou tocar. Porque tem algumas coisas ó. Por exemplo, Saturno caiu aqui. Eu não sei o que aconteceu ó. Que os planetas estão flutuando. Eu não tô entendendo mais nada. Só sei que esse céu tá lindo. Vocês gostaram? Coloquem nos comentários. Porque eu amei. Eu acho que eu posso virar a Marinette. Será que vocês são meus amigos próximos? E que tal eu colocar uma roupinha tematizada? Vamos ver. Talvez essa jaquetinha. Com essa saia, talvez. Ou essa calça. Eu gostei dessa calça de atualização. Mas combinou. Olha só. São itens novos. E se eu colocar? Acho que não. Deixa eu pensar. Talvez um fone. Não. Esse fone. Gostei. E se eu mudar meu cabelo? E se eu soltar? Tipo assim. Ou assim. Eu gostei assim. E a bolsinha. Vocês gostaram da minha nova roupa? Eu gostei. Que isso? Que eu achei no chão. Ai. Que isso? É uma ia? Eu posso responder suas perguntas. Então tá bom, né? Eu tenho muitas. Nem sei se ele vai aguentar. Primeira pergunta. Como que os aliens vieram? Ainda não temos essa informação. Ah, então você não responde nada. Não gostei. E se eu tomar um chazinho? Eu tô com fome. Vocês gostam de chá? Ou vocês preferem café? Eu prefiro chá. Ai, ai. É uma delícia. Eu acabei tomando cappuccino. Mas ela disse que ia tomar chá? Desisti da ideia. Na loja a gente também tem muitas coisas novas. Olha esses móveis. Eu já tô começando a montar um espacinho assim lá na minha casa. A minha mãe disse que vai ficar um pouco bagunçado no meu quarto se eu adicionar esses itens. Mas eu acho que não. Eu arrumei lá um cantinho. Depois eu posso mostrar pra vocês. E ó, Pops, vem aqui pertinho. Eu tenho segredos. Eu tenho segredo. Eu fiquei sabendo. Que sabe a Juleika? Então, a Juleika já foi infectada. Ela disse que ela tava andando normalmente. Até que apareceu um portal na frente dela. E ela caiu em outro mundo. E quando ela voltou, ela tava igual um alien. Mas cada dia parece que ela tá esquecendo as coisas. Eu tô com muito medo. Coitada da Juleika. Eu tô com medo disso acontecer comigo. E se eu cair dentro de um portal? Ai. Ó, mas é só entre a gente, hein? Porque ela disse pra não contar. Ai, eu não devia ter feito isso. Bom, mas vocês prometem que não contou pra ninguém? É claro. Acho bom. O que aconteceu? O que aconteceu? Peraí. O coelho tá pedindo socorro. Vamos ver o que aconteceu. Ai. A nave levou o filhinho dele. Será que eu consigo achar? Há um tempo atrás eu tinha visto uma nave no céu. E tinha alguma coisa. Ai, eu devia ter olhado com mais calma. Ei, você é aqui. Hã? O que é isso? Onde que eu tô? Por favor, não façam nada comigo. O que é isso? Que língua é essa? Ah! O que aconteceu comigo? Pera. Por que que eu tô verde? E por que que eu não consigo expressar minhas emoções? O que aconteceu comigo? Pera. Eu fui infectada. Eu fui infectada. Eu fui infectada! Pera. Eu consegui expressar minhas emoções. É um ponto bom. Mas aconteceu a mesma coisa com a Juleika. E com o tempo ela tá esquecendo de tudo. E ela tá perdendo tudo. Ela não consegue mais ir pra escola. Ai, não. Eu preciso resolver isso. Até... Até minha voz tá mudando. O que que eu faço? Eu tenho que pedir ajuda pra alguém. Alguém experiente. Talvez o Admin ou o Ninda. O que que eu faço? Eu não sei se eles conseguem me entender. Porque pra mim, eu tô falando normal. Mas eu não sei se pra fora eu tô falando igual um alien. Eu não sei mais o que fazer. Coloquem nos comentários, Pops. Me ajudem. O que que eu posso fazer? Vocês acham que eu peço ajuda? Pro Ninda pra Admin? Ou vocês acham que eu tento voltar lá e fazer uma troca? Coloquem nos comentários, por favor. Por favor, me ajudem. Belinha, você pode finalizar o vídeo? Pops, vocês viram o que que aconteceu com a Marinette? Por favor, coloquem nos comentários. Formas da Marinette voltar ao normal. Mas... Mas... E tchau. 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 Ai, vou tentar ajudar ela. Tchau.